Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu, e Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que era? Qual foi a ideia? Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack e Gil subiram o morro, foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu, e Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa pra consertar a coroa E o que usaram? Qual foi a ideia? Jack e Gil subiram o morro 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 Se um violino eu ganhar, meu violino vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar, essa bela música Se um trompete eu ganhar, meu trompete vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar, essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar, meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar, essa bela música Se um tamborzinho eu ganhar, meu timinho vou tocar Todo dia sem parar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Tira tira dum 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 Todo dia vou tocar, essa bela música Tira tira dum 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 Tira tira 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 dum 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 Tira dum 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 Tira dum 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 Tocando todo dia sem parar Essa bela música Lá, 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 lá Lá, 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 lá Todo dia sem parar Essa bela música Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos contar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, 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 ha Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Não, papai Não, papai Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, o outro se chama Paul Voa, voa, Peter, voa, voa, Paul Volta, volta, Peter, volta, volta, Paul Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, o outro se chama Paul Voa, voa, Peter, voa, voa, Paul Volta, volta, Peter, volta, volta, Paul Um par de passarinhos no muro pousou Um se chama Peter, o outro se chama Paul Voa, voa, Peter, voa, voa, Paul Volta, volta, Peter, volta, volta, Paul Um se chama Peter, voa, Peter, voa, Paul Nananenê na noite mais linda O vento sopra a luz do luar No céu as nuvens e as estrelas Os grilos cantam durma em paz Nananenê na noite mais linda Nananenê na noite mais linda Nananenê na noite mais linda O vento sopra a luz do luar No céu as nuvens e as estrelas Os grilos cantam, durma em paz Amém Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O papai quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A mamãe quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O irmão quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora A irmã quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora O bebê quer ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Todos querem ir lá fora Chuva, chuva, vai embora Eram dez na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Nove Eram nove na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Oito Eram oito na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Sete Eram sete na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Seis Eram seis na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Cinco Eram cinco na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Quatro Eram quatro na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Três Eram três na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu Dois Eram dois na cama E um caiu Eram dois na cama E o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram E um caiu É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar E um caiu Um Era um na cama E o pequeno disse Tenho muito sono É pra rolar, é pra rolar, é pra rolar Amiguinho O que quer dançar com você? É um pequeno dinossauro Que se chama Zigalu Uh 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 Zigalu, Zigalu Uh 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 Zigalu, Zigalu Suba a perna e levante seu braço, mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 zígelu, zígelu Uh, 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 zígelu, zígelu Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos, pulha uma vez, yeah Uh, 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 zígelu, zígelu U, 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 zingalu, zingalu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco U, 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 zingalu, zingalu U, 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 zingalu, zingalu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça pose U, 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 zingalu, zingalu Uh, u, 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 zingalu, zingalu Suba, som CLI, adsfaça, careta, emite um astronauta no espaço U, 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 zingalu, zingalu Na ponta dos pés, como uma girafa Pule como um sapo, tem risada Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Aham, sun, sun, aham, sun, sun Cule, culi, 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 Hulk, sã, sã Mãos para cima Nunca desistar Cante comigo, Hulk, swam,SN Vamos brincar sem parar Aham, sun, sun, aham, sun, Cule, culi, 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 Hulk, sã, sã Aham, sun, sun, aham, sã E agora, mais rápido! Mãos para cima Nunca desistar Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Vamos, mais rápido ainda! Mãos para cima, nunca desistar Vamos cantar a todo vapor, seja o mais rápido cantor Arafik, 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 arafik Hickory de Cory Dock Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Um rato subiu no relógio Bateu duas horas Ele foi embora Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Um rato subiu no relógio Bateu três horas Ele foi embora Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Ele foi embora Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Hickory de Cory Dock Yankee Doodle Foi pra cidade Montado no seu fone Pôs uma pena no chapéu E chamou de macarrone Yankee Doodle Vamos lá Yankee Doodle Vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle Yankee Doodle Foi pra cidade Vamos lá Yankee Doodle Vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Yankee Doodle Vamos lá Yankee Doodle Vem dançar Os passos dessa música Que as garotas vão gostar Um dedinho Um dedinho Um dedinho Doi, doi, doi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho na cabeça Cabeça Um dedinho Um dedinho Um dedinho Doi, doi, doi Dedinho para cima Dedinho para baixo Dedinho no nariz Nariz Um dedinho no nariz No seu queixo No queixo Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu braço, braço Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho na sua perna Perna! Um dedinho, um dedinho Um dedinho, toi, toi, toi Dedinho para cima, dedinho para baixo Dedinho no seu pé, pé! Dedinho na sua perna, perna Dedinho no seu braço, braço Dedinho no seu queixo, no queixo Dedinho no nariz, nariz Dedinho na cabeça, cabeça Agora vamos dizer tchau Tchau! Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Dois macaquinhos pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou para o médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comeiro, insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Zup, 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 zup Três sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Ele na água pulou Tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhas! Acordem coelhinhos já, já, já 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 Vejam os coelhinhos dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados, será que estão doentes? Acordem coelhinhos! Acordem coelhinhos já, já, já Acordem coelhinhos já, já, já Acordem coelhinhos já, já, já Acordem, coelhinhos, já, já, já! Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E ponha no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo, faça um bolo, seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra P E ponha no forno pra mim e pro bebê Sou um bulezinho bem feliz Essa é a minha alça e esse é meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me virar, bruxa tomar Sou um bolo esperto, vou dizer Olha só o que eu sei fazer Posso tornar a alça meu nariz Basta me deitar, bruxa tomar Sou um bolo esperto, vou dizer Sou um bulezinho bem feliz Essa é a minha alça e esse é meu nariz Quando eu ferver eu vou gritar Basta me virar, bruxa tomar Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, 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 reme o barco bem devagarinho Rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Reme, reme o barco bem devagarinho 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 Sensor está dormindo Reme, reme o barco bem devagarinho Reme, reme o barco bem devagarinho Reme, reme o barco bem devagarinho E um sonho estudo Reme, reme o barco bem devagarinho Mano João, hora de acordar, hora de acordar Din, din, dom, din, din, dom Está dormindo, está dormindo Mano João, mano João Hora de acordar, hora de acordar Din, din, dom, din, din, dom Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Olha o bolinho, tá quentinho Pegue a sua moedinha, é baratinho Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Porque o bolo bem quentinho já vai acabar Seu filho vai adorar, mas corre para comprar Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez Uma batata, duas batatas Uma batata, duas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, e um Brilha, brilha, estrelinha Brilha, 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 lá no céu Quando o sol adorme Quando nada der pra ver Quando nada der pra ver Sua luz vai então mostrar E toda noite vai brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilha, 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 abeit acabou Amém Galo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Galo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você Meu gatinho, meu gatinho, por onde estava? Eu fui pra Londres ver a rainha Meu gatinho, meu gatinho, o que foi fazer lá? Um ratinho, eu fui incomodar Meu gatinho, meu gatinho, estava feliz Sim, eu também viajei pra Paris Meu gatinho, meu gatinho, qual foi o menu? Um prato grande, cheio de peixe cru Meu gatinho, meu gatinho, onde mais foi? Para Nova York, fui ver um show Meu gatinho, meu gatinho, gostou da vista A cidade tem as luzes mais lindas Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltou de lá Quatro patinhos foram passear Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Du 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 Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Eu vou a feira com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Maçãs, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Papai gosta de banana Então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha por favor Por que eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas mas não pode ser O céu é azul mas não deve ser tão gostoso Azul que seja comestível não encontro Azul, azul, ah Eu esqueci das bloopers Azul, 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 Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãezinha tão querida Perdemos nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus safadinhos Então não ganham torta Miau, 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 miau Não comemos torta Os três gatinhos encontraram as luvinhas E começam a chorar Mamãezinha tão queridinha Vamos nos comportar O quê? Meus três gatinhos acharam as luvinhas Então vão comer torta Miau, 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 miau Vamos comer torta Três gatinhos colocaram as luvinhas E foram comer torta Mamãezinha tão querida Mamãezinha tão querida Sujamos nossas luvas O quê? Sujaram suas luvas Seus safadinhos começam a chorar Miau, 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 miau Começaram a chorar Os três gatinhos Os três gatinhos lavaram as luvas E as puseram pra secar Mamãezinha tão queridinha Lavamos nossas luvas Gatos persistentes O quê? Finalmente, mas que presente Gatos persistentes Miau, 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 miau Estamos tão contentes Um, dois, amarrar o sapato Três, quatro, a porta abrir Cinco, seis, pegar os palitos Sete, oito, no chão espalhar Nove, dez, recomeçar Onze, doze, escava, explore Treze, quatorze, olha que sorte Quinze, dezesseis, bolo pra vocês Dezessete, dezoito, mamãe esperando Dezenove, vinte, eu quero mamar O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo I-I-N-G-O O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Oh, 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 seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo Seu nome era Bingo